Marcos Henrique pergunta, tio Chico, atualmente com o preço de combustível para se locomover em cidades, compensa sair de um carro com conforto maior, tipo um carro automático, para poder ficar com um popular? Seria agora a hora de economizar, fazer alguns investimentos visando a longo prazo, uma vez que não só o combustível, mas manter um veículo com conforto maior também fica mais caro? Marcos, isso é muito relativo, a sua pergunta é muito boa, porque muitos passam por esse dilema, eu fico com um carro confortável, eu acho que eu entendi dessa forma, a pessoa tem um carro confortável, não importa se é automático ou manual, eu vou tomar como base um automático, mas um carro confortável que consome mais, e se vale a pena abrir a mão desse carro, para ter um carro popular mais barato, e esses gastos serem reduzidos e esse valor ser aplicado de outra forma, com investimentos visando longo prazo, como você está falando. Marcos, isso é muito complexo, isso é muito pessoal, vai de cada um mesmo, e eu não posso dar uma opinião, porque é muito pessoal, cara. Eu vou citar alguns exemplos, algumas situações que podem ocorrer, e cada um de vocês aí pode se adequar a essa situação. Eu vou dar um exemplo, o meu exemplo. O primeiro. Eu tenho um carro que ele não é econômico, não é, porque a carroceria dele é pesada, e ele tem um motor fraco. O meu carro, ele tem uma carroceria pesada, um motor 1.4, Fire, ou seja, o motor de Uno, é um motor fraco, para uma carroceria pesada, um carro grande, e um carro extremamente confortável. Extremamente confortável, tem tudo, tá? O carro é completasso, tem tudo, me traz todo conforto, não só para mim, quanto para a minha família. Para a minha mãe, para os meus filhos, para a minha companheira, para quem quer que seja, que eu queira sair para resolver, principalmente com minha mãe, poxa, agora na pandemia, levar minha mãe para tomar vacina, minha filha pequena, fazer compras, sair com a minha filha, com o meu filho João. Então assim, no meu caso, eu não abro mão do meu carro. O meu carro, comigo, ele faz até 12 km por litro, eu sozinho no carro, na maciota. E eu rodo bem na casquinha, eu não corro, não corro mesmo, eu não curto correr de carro, até porque não vai levar nada. E o meu carro, para você tirar o meu carro da inércia, o carro é pesado, galera, para o motor fraco que ele tem. Então não vale a pena eu ficar querendo correr com o meu carro, esforçar muito. Agora, quando ele está completo, com a galera toda, ele faz 8 km por litro, 10 km por litro. Quando eu levo todo mundo, tem dias que eu saio com minha mãe, meus sobrinhos, meu irmão, minha companheira, minha filha, só falta João, também está junto, mês que vem João vai estar aqui. E aí, faz 8 por litro, 10 por litro, dependendo para onde a gente vai. Está bem pesado e para um motor fraco. Eu não vou me desfazer do meu carro, porque ele me atende. E é um carro 2012. Se eu vender meu carro, eu não consigo comprar um zero. E eu não vou pegar um carro mais novo. Para quê? Porque o meu carro eu já conheço desde 2012. Ele está comigo desde 2012. Então eu conheço tudo do meu carro. Todos os problemas, todas as soluções, a manutenção preventiva. Meu carro está impecável. Então, para mim, não vale a pena vender o meu carro. Mesmo que eu tenha um consumo um pouco mais alto. O que eu faço? Eu não rodo com o carro durante a semana. Eu rodo com o meu carro para coisas específicas. Para a família, para fazer compras, ou para ir no mercado, quando está desabando, chuva. Aí eu vou e uso o meu carro. Agora, se você tem um carro que é confortável e você usa ele para atender a sua família, por necessidades específicas, e se esse carro é um carro um pouco mais antigo, mais confortável, não adianta você vender o carro e você pegar um carro mais barato e ainda ter que complementar dinheiro. Cara, às vezes não vale a pena. Você se endividar, você vende um carro, para pegar um outro carro e ainda se endividar, é melhor você ficar com esse carro. Ou você ter uma moto para fazer o corre diário e deixar o carro para a família, para fazer compras, para levar no médico, a família. Então, muitos brasileiros estão fazendo isso. Estão deixando o carro na garagem para final de semana, para sair com a família, para resolver coisas específicas, para ir no médico, para fazer compras. coisas específicas, para levar os filhos na escola, porque não dá para levar criança menores de 10 anos na moto. Tem isso também. Então, muita gente deixa o carro em casa e não vale a pena vender o carro. Porque você vai se endividar para pegar um quid de 70 mil reais, como o pessoal citou aí? É 70 mil. O Diego está dizendo aqui, carro popular 2022, quid de 61 mil pelado. O pelado não vale a pena. É o mesmo pensamento meu, que o Diego está falando, Diego Penha. O meu carro vale, sei lá, 30 mil. O meu carro 2012 vale 30 mil, cara. E o meu carro é completo. Então, eu vou pensar assim, pô, cara, vou vender meu carro para 30 mil, ainda vou ter que botar mais 40 para pegar um carro menor, mais fraco, e não tem metade das coisas que o meu carro tem. Eu vou ficar com o meu carro. Esse é o meu raciocínio. E aí, o que eu faço? Eu prefiro comprar uma moto. Comprar uma moto. Uma moto mais barata. Eu me desloco durante o dia. Faço as coisas básicas durante o dia. Até mesmo o mercado, que dá para fazer com a moto hoje. Acho que ninguém precisa fazer um mercado mega power mercado. Eu sei que a inflação está a dose. Muita gente voltou a fazer mercado de meios, infelizmente, por causa da inflação. Mas dá para fazer sim com a motocicleta. Então, por isso que muitas pessoas estão migrando para a motocicleta. Por esse motivo. Muitas porque vendem o carro. O carro é grande. O carro consome. O carro tem imposto alto. Às vezes, é um carro mais antigo, mais confortável. E pensam em economizar no imposto, no consumo, na manutenção e para a moto. Mas as motos têm muitas desvantagens também. Você está mais exposto à insegurança. É um veículo mais perigoso. É um veículo que você choveu, você vai tomar chuva. Você não tem conforto. E outras coisas. Você não vai poder levar criança, menor de 10 anos, idosos. É mais complicado. Então, é sempre bom pensar de uma forma otimizada. Se tem família grande, é melhor ter um carro. Tem criança, tem idoso. Tem que ter um carro. É muito bom para emergência. Eu sei que muitos falam, mas tem Uber. Também tem a questão do Uber. Mas numa emergência, será que você vai conseguir chamar o Uber e o Uber está lá na hora? Tem esse ponto também. Com essa situação do Uber hoje. Então, são várias questões que não dá para eu cravar uma só e dizer vende ou fica. São muitas situações. São muitas variáveis. Então, eu dei o meu exemplo. Eu prefiro ficar com o meu carro mais velho. Um carro que consome mais. O meu carro não dá manutenção cara. Exatamente porque é um motor de um carro popular. Embarcado numa carroceria de um carro que na época era um carro muito caro. Muito caro mesmo. E é isso. Então, eu prefiro ficar com o meu carro velho. 2012. Um carro de 10 anos. Que não tem problema. Me atende. É baratíssima a manutenção do meu carro. E não vale nem a pena eu pegar assim. Ah, vou pegar um carro 2018. Não vale. Não vale. Porque eu vou ter que vender e botar mais dinheiro. Então, eu penso assim. Se for para vender e para botar mais dinheiro, eu pego uma moto. Eu fico com o meu carro. Pego uma moto. E vou fazer o corre. Então, pensei nisso. Leandro Júnior está dizendo. Não recomendo descer de categoria. Se você for trocar por um carro mais simples, vai se arrepender. Depende. Agora, tem outras situações. Por exemplo, você está com um carro que é resto de rico. Tem situações que eu digo, faça. Aí, você está com um Audi. Ou um BMW. Ou alguém que cometeu uma sandice lá antes da pandemia. De comprar um Land Rover. Quero realizar. Eu mesmo já pensei em pegar aqueles Land Rover. Isso lá atrás, né? Hoje, nem a pau. Meio que eu tivesse dinheiro. A não ser que eu fizesse matéria, né? Fizesse vídeo para ganhar dinheiro em cima do BO. Mas, assim, aqueles Land Rover, eu não sei. Discovery. Acho que é o Discovery. Não. Não sei se é o Discovery. É um grandão, gente. Eu sempre esqueço o nome dessa josta. É um gigantão que ele faz 6 por litro. Ou 4 por litro. É um negócio, assim, absurdo. Agora, o carro é um luxo só. E hoje, você compra a preço de banana. Você compra a preço de carro popular, velho. Popular não. Que não tem mais carro popular. Mas, você compra a preço de SUV de entrada. De SUV, desculpa. SUV de entrada. Sem pau, você compra um carro desse. Um Land Rover. Fácil. E aí, Fih, na hora de você consertar um carro desse, você tem que tirar a carroceria do carro para consertar. Porque é cheio de eletrônica. O baralho. É um terror esse carro. E tem muita gente que comprou. Aí, você pensa assim, pô, cara, se você tem um carro desse, um Audi, que se der pau no câmbio, já foi, Fih. É 10 pau só para consertar o câmbio. 10, 20 mil para consertar o câmbio. Tá? O câmbio. Tem um Audi, tem um BMW. Você não tem dinheiro para manter porque é resto de rico. É um carro de 10 anos, 2012. Véi, vende esta bomba. Aí, sim, vale a pena você vender para baixar e pegar um carro baratinho. Aí, sim, porque resto de rico hoje, ou é para quem pode, ou para quem vai ganhar dinheiro com isso. Tipo, youtubers, que hoje fazem os projetinhos. Por que esses caras pegam lasanha? Por que você vê um monte de canal de YouTube pegando lasanha? Porque isso traz conteúdo. Para a gente, é conteúdo. É visualização. É dinheiro. Não é que a gente vai ficar milionário, rico. Os caras não ficam milionários. Tem uns que ficam, né? Mas a maioria não fica. Mas é projeto. Isso gera conteúdo. Mas o que esses caras gastam, às vezes, por parcerias, compensa. Mas, em muitos casos, os caras tomam ferro. Achando que vão pegar para fazer um projeto. E se ferram. Porque é bomba. Resto de rico. Lasanha. Hoje, deu pau no câmbio de um carro automático desse. Se você não tiver uma bela de uma parceria, já foi, fi. É PT mesmo. É 10 pau. Eu estava vendo o Alê do 7008 ontem. Não foi o caso do Alê. Ele não fez nada de errado. Dessa vez, não. O Alê tem uma van. Que é a Vanessa. Que é a van. A Jaque, né? Ele comprou. E o Alê é massa, né? Eu gosto muito do canal 7008 do Alê. E é um querido. O Alê é um cara querido por todo mundo. Ele fez cagada anteriormente com a Audi dele. Levou para o ADG. O ADG deu uma comida de rabo nele. Porque ele foi relapso. O Alê foi negligente com o carro dele. E o ADG consertou o carro dele. O Alê tomou uma chulapada. Porque aprendeu, né? Aprendeu a botar o fluido de arrefecimento correto no carro. E a prestar atenção. Pô, o cara trabalha com o carro. E o legal do Alê é que ele mostrou isso. Diz, cara, eu fui negligente com o carro. Eu trabalho com o carro. E fiz uma cagada dessa. Então, ele foi muito transparente. Dessa vez, ele fez todas as revisões com a Vanessa. Que é a van que ele trabalha. Que ele viaja, né? Com a... Eu esqueci o nome da esposa dele. Enfim. E aí, quebrou a correia. Quebrou a correia da van. Quebrou. Ele fez as revisões preventivas. Tudo direitinho. Ele mesmo falou isso no vídeo. Quebrou a correia. O motor foi pro saco. O motor 16 válvulas. Empenou tudo lá dentro. Desincronizou. Vral. Foi embora. E aí, um carro desse. Que é um carro mais antigo. Não é um carro novo. E é um carro que é importado. Lascou-se. Ele mostrou lá só de peça. Sem a mão de obra. Deu 27 mil reais. Só de peça. Sem mão de obra. Então, é muito perigoso ter um carro, uma lasanha, um resto de rico na mão hoje. Mesma coisa a moto. Quando a gente traz pro nosso mundo das motocicletas, muita gente fica aí. Ah, eu vou pegar uma BMW. 1.200, 2.011. Aí o cara vai lá ver a moto novinha. Pega a moto, compra, paga. Sei lá, paga 30 mil, 35 mil achando que pegou. É resto rico. Às vezes o cara nem cuidou da moto, não fez nada. Existem casos que o cara realmente não cuidou. E existem casos que o cara cuidou. Tem casos que a moto fica parada lá. A moto toda desgraçada lá parada. O cara vai lá, pega. Seis meses depois, a bomba explode. Quando a bomba explode de uma moto dessa, 2011, 2010, 2012, BMW, é um rombo no orçamento. Por quê? Porque é moto velha. É igual a carro velho. Da mesma forma que vocês estão vendo a tabela FIP subir da moto, peças sobem. Mão de obra para veículo também sobe. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.